Mas eis-me aqui, íntegra, assumida e morrer. História, falem-me do Marechal Ney. Marechal gay. Ou Marechal Neya. Aquela louca títica. O Ney foi até ela chegar no berçário e chorar. Porque logo em seguida, os bebês todos se levantaram e gritaram uma só voz. É mulher, Tim, é mulher, Tim, é mulher, Tim, é mulher, Tim, é mulher. Quer dizer que o Marechal Ney... Enjoava. Ah, sim, enjoava, Tim. Ele não só enjoava, como botava os bofes pra fora para a raiva de suas colegas. Ah, por que é isso? Que queria que botasse os bofes pra dentro. Agora, dizem que Ney, a Marechala Ney, a títica, dizem que esta maluca tinha, assim como a sua predecessora, um sangue latino. Pois não podia ver um marinheiro, porque ela logo se transformava numa baita de uma sereia de olhos azuis, lourona e, ó, splete no grumete. Ah, bicha, eu acho que o senhor mente. Ah, se eu minto, então me encha a cara de bolachas pra eu ficar com as maçãs vermelhinhas que nem o aranha. Zero. Tudo bem, rosca é rosca, rosca nela. Já estou eu aqui. Mas antes quero levar aqui um abraço para a minha colega pedreira, que foi aceita na Irmandade. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o seguinte. BMW. BMW, como é BMW, bota uma camisa cheia de coisa, como bota uma camisa cheia de coisa, já faz um penteado especial. Como está com penteado especial, já bota o braço para fora, já mela. O dedo fica para dentro, isso não é um dedo, isso é uma torquês, né? Então sai aquela cabecinha linda, pequena, o senhor tem uma cabeça pequena, né? O senhor tem uma cabeça pequena, o senhor é o famoso desgosto do parto, né? Porque a única pessoa que eu conheço que tem cabeça maior do que o senhor é o pessoal da TV Colosso, só. Aliás, por falar, o único programa que ainda não fiz. Mas o senhor pode fazer. Pode, inclusive, nem precisa nem de fantasia, o senhor é, assim já se vê que o senhor é um colosso. Eu soube que a Ramenzone está estudando um formato de chapéu para o senhor. É que não tem máquina que chegue, porque a sua cabeça é 93. 62. Não, isso aí, quando era criança, o senhor nasceu com 62. O senhor nasceu com 62. Ah, foi crescendo, foi crescendo. Né? O barbeiro, por exemplo, disse que não é mais rodar o cabelo do senhor, sabe por quê? Que ele cansa de dar a volta na cadeira. Porque daqui, ele faz assim, tem que cortar lá. Aí, olha a volta que ele faz. Ele dá a cara, tem que ver com ele para o lado de cá. É o seguinte, ele acaba exaurido, exausto. O senhor pega esse BMW, relógio, né, Rolex. Todo feito de conforto. Pessoal, olha, lá vai ela, lá vai ela, lá vai ela. Hein, Jacarepaguá, sabe qual é o seu apelido? Valkyria. Valkyria. Porque lá tem a Vila Valkyrie e tem Vela Valkyria. Vamos vê-la. Quem? Valkyria. Vamos vê-la. Quem? Valkyria. Aquele tempo de caminhoneiro foi um tempo com a forçação de barra. O senhor foi caminhoneiro quando o tempo? Não vou pagar a segunda prestação do quadro. O senhor é uma das pessoas mais bonitas que eu conheço. Machão. Machão. Perfeito. Famoso cabecinha. Não há uma cabeça maravilhosa. Esse apelido que o... Brincadeira que o senhor fez com ele não tem o menor sentido. Porque isso aqui é macho. Vai comprar outro, senhor? Não, aqui está o cheque. Pronto. Pronto. É macho? É macho? É macho? É macho? É macho o senhor falou? O senhor não sabia que o sobrenome dela é... Asta? Asta? Pedreira Asta. Eu vou tocar outro... Eu vou fácil faltar. Eu vou pegar asilo. É macho! Eu vou te eşitar. É macho? É macho? É macho? É macho? Eu vou deixar, o meu... ... É macho? Ben foi,iberliado. E tüzel?